Música Passei por luta e provação Mas hoje estou aqui Para dizer sou campeão Grito bem alto Para o mundo inteiro ouvir Me lançaram ao chão Tentaram me impedir O inimigo não pode tocar O ungido porque a promessa Tem que se cumprir Tentaram contra a minha vida Fizeram de tudo pra nos preparar Calúnias pedradas doídas Pra me fazer recuar E dentro de um calabouço Esperando o meu fim chegar Do trono Deus se levantou Com autoridade pra me libertar Ele veio Vestiu-me roupas novas Hoje estou aqui Eu canto Exalto porque renasci Pois o dono da vida mora em meu ser Venda a paz Inferno e potestades Com Jesus venci E quando agora louvo Vejo Deus agir Até meus inimigos Podem ver O que ele fez na minha vida Sarou minhas feridas Com o salão me exaltou Me livrou das trevas Descumpri suas promessas E do chão me levantou Hoje canto, adoro, glorifico, exalto Somente ele é senhor Ele é senhor Me tornei um verdadeiro adorador Tentaram contra minha vida Fizeram de tudo Pra nos reparar Calúnias pedradas Doídas Pra me fazer recuar E dentro de um calabouço Esperando o meu fim chegar Do trono Deus se levantou Com autoridade pra me libertar Ele veio Vestiu-me roupas novas Hoje estou aqui Eu canto, exalto Porque renasci Pois o dono da vida Mora em meu ser Venda a paz Inferno e potestades Com Jesus venci E quando agora louvo Vejo Deus agir Até meus inimigos Podem ver O que ele fez O que ele fez da minha vida Sarou minhas feridas Com o som me exaltou Me lembrou das trevas Descumpri suas promessas E do chão me levantou E do chão me levantou Hoje canto, adoro, glorifico, exalto Somente ele é senhor Ele é senhor Me tornei um verdadeiro adorador Um verdadeiro adorador Verdadeiro adorador E do chão me levantou Reguito de ur� Obrigado.